Relaciona com a memoração do Louron Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, a autoridade local considera o Louron importante para o Timor-Leste. Tuirma acompanha a reportagem do Jornalista Zoanina Belo. Louroniano Manosira, a coragem da União, a sedeção do Colmeira. A sua entrevista, a sedeção do Almeinio Alessio da Silva, relaciona com o Louron, 12 de novembro. Tuirma está assistindo a mudança. Isso é por causa da Itania, muito mais independência. Mas, na realidade, o Louron, o grupo de taxas de retina quase governamos lá fora, lá fora valoriza. O que você acha que o governo reconhece, o governo reconhece. mas a altura dela será saibando o objetivo de ir dar. Ainda não é que o governo, o nosso governo tem que ser reconhecimentos, não é? Ainda não é que o intervista o Cefsugu considera 12 de novembro o Especial Batimor-Leste. O Cefsugu considera o Especial Batimor-Leste.